Ô Cebola, fica olhando a curiosidade. Vamos fazer... Ela vem vindo. Vamos fazer um teste, se ela é curiosa. Alô, mãe? Oi, mãe. Só ligou pra mim, mãe? Nossa, mãe. Ele morreu, mãe do céu? Eu não acredito, mãe. Era tão novinho. Não tinha nem 15 anos. O que é esse, ele morreu, Carlos? Eu não acredito. Não, Simone, espera aí. Deixa eu falar com a minha mãe. Ele morreu. Ô, sogra. Deixa eu falar, Carlos. Que dia que vai ser enterrado, mãe? Ele morreu, Carlos. Ô, Simone, deixa eu falar com a mãe aqui, Simone. Mãe, é amanhã, mãe? Ele morreu. Ele morreu, Diário? Não dá isso. Você viu, pessoal? A Simoninha não é curiosa. Ela passou no teste.